Música Vamos conversar com Davi Rodrigues de Lima Davi, por que tu esfaqueasse as mulheres? Cidadão, veja bem, eu sou inocente esse negócio aí Pronto, faço assim, traga a vítima ou qualquer parente da vítima que me reconheça Somente isso Trago a vítima ou qualquer parente da vítima, qualquer pessoa que viu Eu fazia isso com ela, eu saia da casa dela, pronto Eu respondo pelo resto Davi, tu estava fazendo o que na hora do crime? Eu estava bebendo, eu estava bebendo lá embaixo, quando a polícia foi me fazer Tu estava bebendo com quem? Eu estava bebendo eu, duas mulheres, duas putas e dois camaradas O dono da casa, o cara de burro e a sacola Eu estava tudo bebendo lá no boxeiro, quando a polícia chegou Tu estava bebendo com uma faca, foi? Foi, realmente eu estava com uma faca assim, uma trincha Eu peço que essa trincha, ela seja feita perícia Pode comprovar qualquer coisa Davi, tu já tem passagem pela polícia? Tenho sim, tenho sim Quantas passagens? Eu tenho quatro passagens pela polícia Quais foram as passagens? Por quais crimes? Foram por homicídio, então se fuga e valer a pena Eu ligando com meu padrasto Essas duas mulheres, você conhece elas lá de Gamileira? Eu nunca vi, eu peço que a justiça pode ver ela na minha frente Ou ela, ou qualquer parente dela, ou qualquer pessoa que viu Eu cometer isso aí, assim sim eu posso pagar Segundo informações da polícia, você esfaqueou uma das mulheres Ela estava com um bebê de apenas um ano no braço Isso aí eu desconheço, botei ela na minha frente ou qualquer parente dela E reconheça, eu quero ser reconhecido Somente Davi, é muita frieza, um camarada chegar sem mais nem menos O camarada que comete um crime como esse, ele merece o que? Oxe, pode me executar agora Não fui eu não, eu estou de laranja Homem, eu estou de laranja Eu peço que a justiça, passe a justiça Provo que fez isso Vou sofrendo demais na cadeia Pelo menos uma coisa que eu não sou Não foi você que choqueou as duas mulheres? Eu nem conheço essa mulher Me pergunte qual ela é Eu não sei qual é a cor que ela é não Quanto qual é a idade dela, quantos anos ela tem, onde ela mora Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu sei dizer que eu estou preso, acusado de uma mulher que eu não fiz Bom, gente, eu só peço justiça Faça assim Chama essa mulher aqui, qualquer parente dela Que me viu cometendo esse delito E aí eu respondo sim pela justiça Estou aqui para responder Davi, será que pelo fato de você ter bebido muito Não lembra de ter cometido o crime? Não, eu estou bêbado, não estou bêbado não Eu tomei poucas doses, não estou bêbado não Você me responde o que eu faço Não estou bêbado não Não me responde porque eu faço Eu agradeço aí Agradecido Agradeço aí Agradeço aí Agradeço aí Agradeço aí Agradeço aí Agradeço aí